E de volta ao café com Vanessa, nesse dia maravilhoso, nessa terça-feira, hoje o programa muito especial, né? Recebemos duas psicólogas aqui falando com a gente sobre transtornos, falando conosco sobre os nossos sentimentos e o que eu quero deixar pra você, olha, a gente nem tinha combinado quando eu preparei aqui no quadro Alinhando Nossa Fé, esse versículo. Esse aqui foi o versículo compartilhado da minha casa no Devocional, que está em Filipenses 4, 6, que diz assim, ó, deixa eu contar pra vocês. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas orações e pela súplica com ações de graças. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que nós vamos sentir, sim, emocionalmente, ansiedade, nós vamos nos sentir inseguros, vamos, vamos, por isso que é tão sério cuidar da nossa saúde mental. É muito sério. Quando a gente fala isso aqui pra você no programa, é pra que você entenda que da mesma forma que você cuida da sua saúde física, você precisa cuidar da sua saúde emocional. E o apóstolo diz assim, não andeis ansiosos. Ó, não anda ansioso. Ansioso você vai ficar. É isso que ele está dizendo. Mas não anda ansioso. Ansiedade, é, momentos difíceis, todos nós vamos enfrentar. Só não ande assim. Ele está nos ensinando. Todos nós vamos passar por isso. Só não ande assim. E ele também nos diz mais dizendo o quê? Porém, contudo, porém, sejam conhecidas. Vai contar pra Deus. Porém, sejam conhecidas pra Deus. As vossas petições. Fala pro Senhor, tô ansiosa. Não tô conseguindo colocar esse relacionamento leve. Não tô sabendo administrar esse momento. Não tô sabendo, sabe? Não sei o que tá acontecendo. Apresente tudo a Deus com petições. Repetições, orações, súplicas e ações de graça. Ó, que coisa linda. Então, pra aliviar o seu coração hoje, nesse dia tão maravilhoso, que tivemos tantas profissionais lindas aqui nos ensinando, cuide da sua saúde emocional. Cuide da sua saúde emocional. Todos nós vamos passar por isso. O importante é não prosseguir com isso. Conseguiu entender a diferença? E não só sou eu. E também as profissionais que passaram por aqui, tá na Bíblia. É o próprio Deus falando. Todos nós vamos passar. Só não continue com isso. Certo? Fica a dica pra você. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Certo? Esse foi o Alinhando a Nossa Fé, nessa manhã, aqui no Café com Vanessa. E eu tô aqui fazendo pose. Tá vendo que eu tô fazendo pose? Eu quero mostrar a minha poltrona. Tendenza móveis. É, pessoa em elegância, sofisticação. Gente, o que há de melhor? Eu sempre brinco que na tendenza móveis, Você quer que a sua casa vire cenário de novela? Você quer que a sua casa vire um estúdio maravilhoso? Não tem outro lugar. Tendenza móveis. Deixa eu te contar. Tendenza é uma empresa especializada em móveis planejados e móveis soltos também. Com experiência no mercado há mais de 12 anos. Trazendo marcas exclusivas. Você que busca inovação, qualidade, é na tendenza. Tá aí, ó, a dica pra você. Lindíssimo, né? E fora que é confortável. Poderia ficar aqui, ó, o resto do programa com você. Mas vamos lá. Vamos lá. Porque hoje tem Paulo Schneider. É, trazendo sempre uma palavra de motivação. Sempre nos despertando. Bom dia, Paulo. Bom dia, Vanessa. Olá, audiência do Café com Vanessa. Vanessa, claro, pra mim sempre é muito bom estar com vocês, trazer um pouco de motivação pra vocês e também pra mim, porque eu sempre falo que quando eu falo sobre motivação, essa mesma fala me motiva também, me automotiva. Então, é muito importante nós pensarmos sobre essas coisas. O que motiva você? O que faz você crescer? O que faz você querer ser melhor? E eu fiquei pensando essa semana, qual é a mensagem que eu vou trazer para essa audiência hoje? E a mensagem é a seguinte, com quem você deve competir? Quem é seu concorrente? Eu quero que você pare um minuto e pensa, quem é meu maior concorrente? Com quem eu realmente estou competindo lá fora para avançar na minha vida profissional, na minha vida pessoal, na minha vida de negócios, de empresários, de autônomo ou independente, como queira. Eu sei que você, em sua grande maioria, vai pensar, ah, meu concorrente é ciclano, fulano, beltrano, ou então essa empresa, aquela empresa, aquela pessoa, essa pessoa. Você já parou para pensar que seu maior concorrente não é nenhuma dessas pessoas? Sabe quem é, na verdade, o verdadeiro concorrente seu? Você mesmo. Não existe ninguém maior, não existe nenhum concorrente maior lá fora do que você próprio. Ah, mas como assim? Bom, se você quer crescer, você não deve nunca competir com alguém lá fora. Porque você não sabe a determinação que essa pessoa tem, o tipo de, a maneira como essa pessoa trabalha, a forma que ela executa os planos dela. Isso na forma, na maneira independente, na maneira como empregado, na maneira como diretor de uma empresa, ou mesmo ser autônomo, o próprio diretor de uma própria empresa, ou, por exemplo, uma pessoa independente lá fora. Uma das coisas mais importantes na vida profissional, seja qualquer coisa dessas que eu citei aí, é você entender quem é seu maior concorrente. E uma vez que você entende que o seu maior concorrente é você mesmo, você começa a perceber que para você crescer, você tem que melhorar, você tem que ser melhor hoje do que você era ontem, e melhor amanhã do que você é hoje. Para isso, você precisa traçar um plano de aperfeiçoamento diário. É um passinho por vez, mas esse passo tem que ser frequente, ele tem que ser todos os dias. Ele não pode ser uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por ano, e não pode ser pensado, simplesmente imaginado. Ele tem que ser executado, tem que haver um plano de execução. E uma vez que você começa a trabalhar nesse plano, nesse plano de execução, de melhora diária, a sua vida vai mudar completamente. As pessoas do seu lado, ao redor, vão perceber, a sua empresa vai começar a seguir um rumo diferenciado. Por quê? Porque você está focado como você pode melhorar como profissional, como você deve melhorar profissionalmente. E uma das coisas que eu aprendi na minha vida, no começo, me diziam, ó, tem que competir com não sei quem, tem que competir com fulano, ciclano, beltrano, por quê? Porque ele é o melhor. Bom, na verdade é o seguinte, você não sabe quantos anos essa pessoa já está trabalhando naquela área, se aperfeiçoando, por isso chegou onde está. Não é por acaso e não é por acidente que os melhores na área que você atua, ou em outras diferentes áreas, estão lá por acaso. Não é por acidente. Há muitos anos eles vêm trabalhando, se aperfeiçoando naquela área e se tornarem a melhor versão daquele profissional. E é isso que você deve focar. Se você quer ser o campeão, nenhum campeão, na verdade, nenhuma pessoa que ganha o troféu de campeão, ganha acidentalmente. O percurso que ela teve que fazer para chegar lá, você não sabe. Mas um dia você vai descobrir, e a forma que você vai descobrir é focar em você mesmo. Como que eu posso ser melhor hoje? Como que eu posso ser melhor amanhã? O que é que eu tenho que fazer para chegar lá? Então, o caminho que você deve percorrer é sempre se tornar uma melhor versão de si hoje do que ontem e amanhã do que hoje. E assim que você vai crescer. E no final do mês, esse acúmulo de passinhos diários. Se torna algo gigante. E ali você começa a se separar do resto. E de repente as coisas começam a acontecer. De repente os resultados vão começar a aparecer ali na sua frente. E você vai perceber que você está mudando. Que você está crescendo. Que você está melhorando. Que você está ampliando o seu leque de conhecimentos. E é lá que as coisas vão acontecer. É só assim que você vai se tornar um grande campeão. Confia em você. Não compete. Compara. Mas o seu maior concorrente. O seu maior competidor. É você. Nunca esqueça-se disso. Nunca. Jamais. E se você colocar isso na sua cabeça. Você vai se tornar um grande campeão. Ou um campeão. Ou uma grande campeã. Um grande abraço. E a gente se vê por aí. Epa. Sempre assim trazendo uma palavra de direção. Mas dando aquela chacoalhadinha. Igual latinha de molho. O tempero bom fica embaixo. Não é? Aí tem que dar aquela chacoalhadinha. Para a gente realmente reavivar o dom. Se organizar nos pensamentos. Gente. Olha. O Instagram do Paulo está aí na tela para você. Para você saber mais sobre ele. Visitar também o canal no YouTube. E realmente buscar direções para que você possa crescer mais e mais. Olha. Café com Vanessa. Vai ficando por aqui. Nessa terça-feira maravilhosa. Mas lembrando que amanhã é quarta-feira. E você tem um compromisso marcado comigo. Aqui na Rede TV Tocantins. Às 11 horas da manhã. Para um programa inédito. Lindo. Feito com muito carinho. Com muito amor. Para você. Então eu te aguardo amanhã. Se você perdeu qualquer conteúdo da emissora. É só você acessar o site da Rede TV Tocantins. E eu te aguardo no Instagram. Do Café com Vanessa. Bom, para essa terça-feira eu desejo a melhor terça-feira da sua vida. Que a alegria invada o seu coração. E que você seja revestido de muita e muita paz. Eu vou ficando por aqui. Valeu demais. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.